Tem agora uma partida contra o meu Inter Nacional lá no Beira-Rio. Doidona. Então, Renata, vencendo o Inter Nacional, acho que o Santos consegue respirar bem. Inter, agora é no Beira-Rio. Tá 1 a 0 o Santos lá. Agora tá na hora de reagir. Olha lá. Sete ano, hein? Não acredita, mas não acredita no que tá vendo. Ih, será que é o sétimo? Ih! Gol! Olha que montagem top. Salve, salve, galera! Separei aqui pra vocês um corte do jogo aberto da Band. A Renata Fan ficou doidona, cara, com a goleada do Inter em cima do Santos. Foi um massacre, né, cara? Deu dó. Digno de pena, né? É isso aí. Muito bem, dito isso, as imagens são da Band, canal Jogo Aberto. Link na descrição como crédito. Quero convidar você, que é novo aqui no nosso canal, a deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Sejam todos bem-vindos e comentem, fiquem à vontade, tá bom? Separei aqui, então, os melhores momentos do debate do jogo aberto, zoando o Santos, né? A Renata Fan feliz da vida com esta goleada histórica. Simbora, vamos lá. E o Santos tem agora uma partida contra o meu Internacional lá no Beira-Rio. Doidona. Então, Renata, vencendo o Internacional, acho que o Santos consegue respirar bem. Inter, agora é no Beira-Rio. Tá 1 a 0 o Santos lá, tá bom. Agora tá na hora de reagir. Olha lá! Sete anônimo. Olha que montagem top da semana. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. Olha o Davi. Quantos são os dias da semana? São sete. São sete. Desculpas ao nosso torcedor. É o mínimo que a gente tem que pedir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. E o Átila gravando. Eu vou, eu vou, eu vou. Pra casa agora, eu vou, eu vou, eu vou. E o primeiro comentarista. Ficou legal. Sete comentaristas aqui que vai se manifestar. É Chico Garcia. Tudo bem, Chico? Não. Não tá tudo bem. Que cheiasas loucas aí, gente. É, torcedora, né? Vou falar o quê? Ô, Santos. E aí, tio? E aí, irmão? Podia ter ido pro jogo, não? Malandrade. Qual é? Malandrade. Qual é, malandrade? Vamos fazer alguma coisa, assim? Cara, os caras com medo agora. Três vitórias seguidas, uma delas contra o Palmeiras. Aí pede pro Bragantino em casa, mas tudo bem. Tá todo mundo perdendo pro Bragantino. Aí faz esse fiasco aí. Essa vergonha. Igual o Grêmio, né? Três. Que isso? Sete. Hoje é aniversário do Pelé. Ô, Santos. Hoje é aniversário do Pelé. História, tradição, nunca caiu. Caramba. Que isso, Santos? Contra o pior ataque do Brasileirão. O pior, o Inter não faz gol em ninguém. Ah, fez três no Grêmio. Era o pior ataque, já não é mais. Não faz gol em quase ninguém. Fez três no Grêmio. Sete. Sete. O Valência perdia gol na cara do gol na Libertadores. Né? Não fazia, não sei o quê. Foi fazer contra vocês. Não, ele não fez nenhum na Libertadores, né? Nenhum. Não fez, não adiantou nada. O Santos, o Inter caiu. Quando tem que fazer, não faz. Aí já tava 5x0, foi lá e fez dois gols. É, como se, né? Não, 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 não. Ô, Santos. Fala, Ulisses. Não, não, não. Quando tinha que fazer... Isso chama-se despeito. É, não é despeito e desespero, porque tomou um 3x0 no sábado. Para ouvir minhas mensagens no grupo. Não, não. Eu me homenageei ele o jogo todo. Eu fiz homenagens isso. Aliás, a sua narração estava muito boa. Muito obrigado. Muito boa. Muito diferenciada. Muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu homenageei ele o jogo todo. São Paulo de Grêmio. Não preciso da sua homenagem. Isso aí é o seguinte, parece que o Santos entra em campo tremendo no Beira-Rio, né? Porque tomar um gol com 55 segundos de jogo é total desatenção. Gol mais rápido nessa edição do brasileiro. É, uma das maiores goleadas da história dos pontos corridos, acho que a terceira maior goleada da história dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Mas valeu quantos? Sete pontos? Doze pontos? Ou três? Nossa, engraçado que o Chico, né, gremista, tá com uma dor de cotovelo, né, cara? Ele não é... Ô, Chico, aceita, cara. Precisava vencer que estava na próxima zona de rebaixamento. A vitória do Inter foi fundamental e importante pra afastá-lo da zona de rebaixamento. E quem tá chorando, deita na cama e chora, meu filho. Isso! Não, eu tô chorando, não. Eu tô em sexto. Fica na tua. Tá em sexto, mas tá tomando em sexto. Mas tá faz cinco jogos, quatro jogos que não ganham. É, mas tudo bem, mas tô em sexto. Pior que quem tá lá embaixo. Não vai pra libertador de sexto. Ó, a gente vai seguir o papo, né, Dedê? Mas rapidinho tem um recadinho. Vocês entendem. Não é que podia ter um 7x1. Eu tô pensando uma coisa. Ainda mais contra um dos principais times do planeta, que é o Santos. E que não merece estar passando por esse momento ruim. O que é Chico? Não, não. O Inter foi uma máquina ontem. Eu fico imaginando esse Inter na final da Libertadores. Nossa, ia amassar o gol. É, ia passar por cima do gol. Não, não. Aí tem que colocar o filho de castigo. Quem jogou o Inter? Tem que colocar o filho de castigo. É, a gente entende. O cara que não vence a quatro jogos vai pegar o Flamengo na sequência. Então a gente conversa na sequência. É, vai pegar o Flamengo. E, aliás, tem técnico no Brasil. É, o brasileiro que tá ameaçado de demissão. Ah, é? Quem? A letra R? Agora, Everton Guimarães. Não é lá, não. Será? Everton Guimarães. Que massacre, apesar de alguns, não é? Ficarem tristes, decepcionados. Eu sequei semana passada e fui recompensada no domingo. Olha, o meu quebrou. Tudo deu certo na sequência, hein? Quem diria? Fazia tempo, né? O meu quebrou. E aí, Everton? Então, Renata. Pois é. Pois é. Aliás, o aproveitamento do Kudê antes do jogo era um aproveitamento de time rebaixado mesmo, ou de rebaixável, né? Mas estava na Libertadores, outros não, né? Acho que todo mundo está ganhando o Santos. É um negócio impressionante. O que fizeram... Não, sim, sim. Eu não estou desprezando. Não precisa brigar comigo. Calma. Eu sou seu irmão. Calma. Não briga comigo. Eu estou falando o quê? Eu estou falando de fatos. Tudo isso foi constatado através dos números, mas também das atuações. Então, assim, no brasileiro, estava esculhambado demais, ou esculhambada demais a campanha, aproveitamento de time rebaixável. Na Libertadores, infelizmente, não funfou. Eu até achei que ia funfar. O Manon funfou. E aí, no brasileiro, agora, fez esse 7x1. Mas eu estava dando uma conferida aqui, Rê. Ainda não... Ainda eu acredito que ainda não desperta em você um otimismo pleno, né? Porque são só cinco pontos à frente do Vasco. Aliás, é, porque o Vasco tem o mesmo número de pontos do Santos, mas acima do Vasco, que é o primeiro no Z4. Agora, para melhorar o aproveitamento, para sair da marca de pior ataque da competição, o Santos foi lá. O Inter foi lá e deitou para cima do Santos. O Santos vai caminhando a passos largos para o rebaixamento. Renata, não demonstra absolutamente nada que conforte seu torcedor e que aponte uma permanência na Série A. Lamentavelmente, o Santos de Pelé, acho que hoje é o aniversário do Pelé, né? No dia do aniversário, a gente está falando aqui de uma tragédia para o Santos contra o Internacional. Rê. Everton, amanhã eu prometo que a gente vai dissecar completamente essa tabela na parte de baixo ou na segunda parte, não é? Porque ela está realmente movimentada. A cada rodada muda. Por exemplo, há uma semana ou dez dias, diziam, não, o Santos não cai. Agora, ai, o Santos cai. Gente, calma, não é? Então, é aquela história. Está todo mundo ainda, do Cuiabá para baixo, correndo riscos seríssimos, essa é a minha opinião. Mas, eu prefiro olhar aqui, ó. Qual é o critério de desempate do Campeonato Brasileiro? Vitórias. Vitórias. Então, quando eu falei aqui que empate e derrotas, não dá nem para pensar nisso, tem que pensar em vitórias. E, por exemplo, o São Paulo, que é o décimo, tem dez vitórias. O Cuiabá, a mesma coisa. Inter e Bahia, tem nove. O Cruzeiro tem oito. O Vasco tem oito vitórias. O Santos também. E aí, Goiás e Corinthians, sete. Coritiba, cinco. E América, quatro. Então, tem que ganhar. Não tem mais que pensar em empatar. Tem que ganhar. Jogar bem. Jogar bem. Isso, pelo menos do Inter, que é o meu time, já que o Everton passou a bola, o que eu tenho visto do Inter, mesmo quando perdeu, é que jogou bem. Então, eu espero que agora continue vencendo e jogando bem. Se isso acontecer, dificilmente será rebaixado. Mas corre risco ainda e risco sério. Se isso acontecer, vai para a Libertadores direto. Principalmente jogando em casa contra o Lanterna, tem que ganhar, né? É obrigação ganhar um jogo em casa contra o Lanterna. Você vai enfrentar o América em casa daqui a pouco, não é? Então, eu estou preocupada, porque, né, Ronaldo? Tem time que não consegue ganhar do Lanterna em casa. Acontece, às vezes, aqui no estado de São Paulo. E aí, Rona? O que você tem a dizer sobre a preocupação da tabela? Eu estava vendo a tabela do ano passado, com 37, teve gente que caiu com 37 pontos. No ano passado. 15 segundos. Não se preocupa. Calma, que você continua falando agora ao vivo. O assunto já virou luta contra o Z4 no YouTube. Vai seguir assim também aqui ao vivo, mas antes... Galera, é melhor os Santistas abrirem os olhos. Porque, veja bem, a situação do Santos não é nada boa, cara. Depois de uma pancada dessa, o que esperar para o próximo jogo, hein? Qual que é a motivação dos caras? Depois que o time perde a confiança, galera, é difícil retomar a confiança. Então, Santos, Corinthians. O Cruzeiro venceu ontem, né? Galera, então vamos lá. O Santos, o Vasco e o Corinthians. Esses times, cara, têm que ficarem espertos. Porque a Série B é logo ali. Eles estão muito mal, galera. O Corinthians também. Ontem fez um gol no finalzinho. Eu não vi como que foi o jogo. Mas, assim, estava perdendo para o América até o finalzinho do jogo, cara. O Corinthians também está ali. Pertinho da zona de rebaixamento. Se não abrir o olho, cai, cara. Para a Série B, o Corinthians já caiu. O Vasco já caiu várias vezes. O Santos nunca caiu. Está esquisito, hein? Esse ano parece que... Sei não, hein, Santos? Vai ser uma briga boa nessas dez últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Para ver quem que cai junto com o Curitiba e a América Mineiro. Que, para mim, já caíram, né? O Santos, o Vasco e o Corinthians estão ali brigando para ver quem que cai junto com o Curitiba e o América Mineiro. Valeu, galera! É isso. Trouxe aqui para vocês este corte do jogo aberto da Band com a alegria da Renata Fan. Zoando e se divertindo com o 7x1 em cima do Santos. Valeu? Muito obrigado a todos vocês. Antes de sair do vídeo, deixe o like. Se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho